Charge de OG vai voltar? Novo passe de batalha 9? Mano, tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Bora aqui em favor do Foxy, mano, mano, hoje, hoje, hoje é o seguinte. Bom cara, vocês podem ver que eu estou no game offline aqui pra fazer um vídeo rápido pra vocês de notícias, porque cara, anunciaram muita coisa, coisas que já chegaram no jogo agora né, porque o jogo deu uma atualizada rápida, e também tem coisas que vão vir no futuro, então cara, já senta aí, espera que eu vou mostrar tudo de antemão pra você, mas não esquece aí de deixar o like, se inscrever no canal pra apoiar o canal aí, mano. Muito obrigado a todos vocês, comenta qualquer coisa agora aí pra dar destaque no vídeo aí, pra dar um engajamento da hora. E vamos começar, começamos aqui abrindo o jogo né, estamos aqui offline, versão de testes, caralho. Enfim, vamos dar uma olhada aqui cara. Primeiramente, vocês viram no início que tem a nova skin do Azov, que é do nosso primeira novidade, que é aí o novo evento de Dia dos Namorados, que anunciaram né, tem o pódio novo, tem skin nova pro Azov, tem muita coisa nova, mas enfim, vamos por partes. Primeiramente, as coisas que já estão no jogo. Abrindo a loja, podemos ver a nova skin de loja do Volkov, sim, nova skin de loja do Volkov, que é, essa skin aqui, o chefe da máfia, muito da hora o nome da skin. Comenta o que vocês acharam, eu talvez compre se esse vídeo aí tiver bastante like, e vocês te pedirem ou comprem pra fazer um vídeo pra vocês. Eu acho uma skin da hora, porque tipo, é uma skin bem diferente, pode gerar estranheza, é claro, mas até que eu acho que vai ficar da hora em outras cores, cara. Eu já vou mostrar lá nas outras cores pra vocês. Mas antes cara, lembrando que chegou aqui também, o gato do Azov. Sim, pra quem não sabia, o Azov tem gato, cara. Ele tá lá na lore falando que ele tem um gato. Inclusive, eu não lembro pra quem ele pede pra cuidar na lore, né, mas alguém cuida do gato dele. E agora eu quero saber aí de vocês, uma polêmica. Quem vocês preferem? Quem vocês preferem? Já vou montar uma polêmica aqui, pra vocês botarem aí nos comentários, cara. Ó, eu quero saber se vocês preferem o gato do Azov ou... Pera aí, eu acho que eu tenho. Ou o gato da Fate. Qual que é melhor? Gato da Fate ou gato do Azov? Quero suas opiniões aí nos comentários pra saber qual que é o melhor. Também chegou aqui o emoji da Seven dando oizinho. Esse daqui eu achei muito da hora. E cara, chegou esses dois novos emotes aqui de farpa, né, mano? O emoji não, que é o Legend falando não muito triste. Ele tá tipo, não! Tipo isso, tá ligado? Muito da hora, muito bom. Então esse daqui, esse daqui é full farpa, né, mano? Pô, ganhou do cara, ganhou do cara, deu um zero to death, gamepou o cara. Manda esse daqui, manda esse daqui. Que é pra falar que o cara foi fácil. Que deu sono, que deu sono a partida, tá ligado? Esse daqui é de farpar mesmo. Bom, essas são as novidades que chegaram no game. Provavelmente aqui também temos o Azov de Dia dos Namorados. Não sei se ele tá disponível aqui já pra eu mostrar pra vocês. Eu vou dar uma olhada? Provavelmente não, ainda não. Mas vamos mostrar aqui as novas skins e no Render 2, né? Bom, temos aqui a nova skin do Azov de Dia dos Namorados. Soulmate Azov. Aí pra vocês verem. É uma skin aí com uma rosa na boca, no corpo. Uma skinzinha da hora. Bom, eu vou mostrar aqui rapidamente ele em todas as cores. Só pra vocês verem como está. Pra ver se vocês quiserem comprar, né, velho? Então, rapidamente eu vou mostrar em todas as cores. E eu vou mostrar também a skin do Azov em todas as cores. E depois eu vou falar as novidades. Que, mano, tem muita novidade da hora. E aí E assim ficou pronto. Bom rapaziada, agora que vocês viram, vamos falar um pouco das novidades que estão aí por vir pro jogo. Muitas novidades que vocês vão ficar felizes aí, eu tenho quase certeza. Bom, pra deixar aqui, não deixar parado, eu vou, sei lá, pegar alguma coisinha aqui, só deixar na tela mesmo, sei lá, os Legends aqui mesmo. Vou deixar o Isaiah aqui parado. Mas de qualquer forma, eu vou deixar um fundo aí transparente, né? Bom cara, primeiramente temos aí as novidades que, mano, sensacional, tá? Sensacional. Temos aí as novidades que vão vir pro jogo e eu não sei por qual começa. Primeiramente, a gente vai ter um rework no Sentinel. Talvez eu acho que eu já possa mostrar aqui no jogo, não tenho certeza. Vamos ter um rework no Sentinel que consiste na sua sidecig. Ela ter mais um tapa, né? Tá passando o vídeo aí na tela. Eu vou ver se dá aqui pra mostrar no jogo já pra vocês. Eu não tenho certeza, eu acho que não, né? Mas, cara, o Sentinel basicamente recebeu um rework na sua sidecig de martelo, cara. Agora você vai poder dar dois tapas quando você segura. Igual fizeram com a Cassidy, agora quando você segura a sidecig e ela corre. Provavelmente agora a sidecig do Sentinel você também vai poder bater duas vezes. Bom, peguei o Sentinel aqui pra ver se dá. Já tá no jogo, né? Vamos dar uma olhada, ó. Ó, já tá no jogo, cara. Mano, ou, não é uma sigtão ruim. Tipo, olha isso daqui. Ou, eu volto pra arena muito, véi. Ou, isso daqui é da hora, véi. Ou, isso daqui vai muito longe. Caralho, ou, andar muito, tipo. Caraca, isso daqui é meio bizarro, hein? Bom, comentem o que vocês acharam do rework. Eu achei, tipo, não é nada demais. Eles só repetiram a animação, tipo, nem pra desenhar de novo. Eles só repetiram a animação. Mas, cara, é uma sig boa, tipo. Agora, ó, se você perder todos os recursos aqui, ó. Usou isso daqui, ó, você volta pra arena, tá? Isso daqui vai salvar muito o main Sentinel. Lembrando que essas mudanças só estão no experimental, né? Então, cara, não tente usar isso daqui na ranqueada, tá? Mas, enfim. Vamos agora pras novidades de verdade, né? Primeiramente, tivemos aí uma mudança nos mapas de torneio. Removendo aí na 1v1 o mapa do Halo. Não tem mais o mapa do Halo na 1v1. Ou seja, se você joga torneio ou joga ranqueada, não vai ter mais o mapa do Halo. Na 2v2 também foi removido o mapa do Halo. Foi removido o outro mapa também, que eu não vou lembrar agora qual foi. Mas tá aí os novos mapas de torneio passando na tela. Agora também temos aí o evento de Dia dos Namorados. Que por mais que apareceu ali o Ace of, cara, veio mais coisa. Tem aí um emote da Kaia fazendo o dedinho. Tem o emoji aí da Queenai, né, velho? Da Queenai mandando coração. Mas você deve ter certeza que vocês vão usar. E tem aí um emote do... Qual que é o nome? Do Volkov aí, pensante, mano. E, bom, esse evento novo aí parece ser da hora. Tem o novo sidekick também que foi desenhado por uma artista aí no Twitter. Que foi contratada pela BMG. Muito legal. Ela também fez o gato do Eizo. Pra quem gosta de arte aí. Provavelmente vamos ter um taunt novo aí, né. Um taunt, tipo, com os braços cruzados. Pelo menos é o que parece aí o Dusky fazendo. Também teremos aí esse pódio. Comenta aí o que vocês acharam do pódio. É um poodle, é um poodle. É um pódio de um poodle, cara. E, mano, basicamente essas foram as novidades do evento de Dia dos Namorados, né, cara. Bom, agora vocês já estão sabendo do Rework. Estão sabendo das novas skins, né. Que já estão em jogo pra você testar. Temos aí os novos Mapus. As novas skins. E, cara, agora o que a galera mais anima... Não, a segunda coisa que a galera mais anima, né. Que são as novas skins Hardlight. Sim. As novas skins que irão dar em live no Brawlhalla, cara. Não temos data ainda antes que vocês perguntem nos comentários. As novas skins Hardlight são Blaster e Greatsword, cara. Eu achei insana essas skins, mano. Uma das melhores skins que vão dar em live, cara. Mas lembrando que caso você não consiga participar da live no dia, elas vão estar na Hallstore por um preço muito acessível. E já puxando a brecha aí, mano. Se você quiser comprar essa skin Hardlight em breve, cara. Se você não tiver tempo aí pra conseguir, velho, ver a live do Brawlhalla, você vai poder comprar ela na Hallstore. Pra quem não conhece a Hallstore, é uma loja onde você compra seus códigos de Brawlhalla no precinho. Seja você de console, PC, mobile, qualquer plataforma. Você vai lá, compra. Aí depois você vai receber o seu código. Quando você receber o seu código, você vem aqui na loja do jogo. Resgatar código, que eu não consigo mostrar agora porque o servidor tá off. Coloca o seu código, aperta Enter e vai, mano. Bom, a Hallstore aí é a patrocinadora do canal. Você pode comprar lá por Pix, boleto, qualquer coisa, mano. Ou parcelado, tem que parcelar Pix. Eu nem sabia disso. Lembrando que as Hardlights ainda não tem data. Mas quando ela vem, vai vir pra Hallstore por um preço super acessível. E, cara, imagina você pagar, sei lá, 5 reais nessa skin aqui, cara. Olha que skin bonita. Essa, comenta aí qual que você achou melhor, a Blaster ou a Great Sword. Eu gostei muito das duas, cara. Mas, é isso. E, cara, pra finalizar o vídeo, né. Acho que a melhor notícia aí pra muita gente. Tipo, muita gente mesmo. A skin, a cor, né. Pô, que skin. A cor Charged OG irá voltar pro jogo. Sim, a cor mais cobiçada pelos jogadores de Brawlhalla, cara. Que não jogaram na época. Tudo bem que ela já voltou duas vezes. Irá voltar. Eu não vou achar o clipe. Eu realmente não vou achar o clipe agora. Porque eu tô com preguiça de procurar também. Do Folda falando. Mas ele falou. Confirmou que a Charged OG vai voltar esse ano. Ou seja, a Charged OG vai voltar. Então, se prepara. Porque volta em breve, cara. E, mano. Ela vai voltar e também vai vir pra House Thor. E vocês podem ver aqui no meu jogo, cara. Eu não tinha reparado nisso. As revelações da temporada 9. Do passe de batalha 9. Vai começar. Ou seja, provavelmente hoje. Ou daqui a um tempo. Vão começar a revelar o passe de batalha do Brawlhalla, cara. Bom, a gente vai ficar esperto. Eu vou trazer todas as notícias pra vocês do novo passe de batalha. Então, fiquem espertos, mano. Bom, vídeo curto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se quiser. Se não quiser, não precisa. Apoia aí, mano. Comenta pra apoiar o vídeo. Dá aquele like. Se inscreve. Estamos quase com 9 mil inscritos. Tô sempre trazendo as melhores notícias pra vocês, né. Antimão de todo mundo. É isso. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Abraço da Pousa Verde. Fui.